Vou mostrar para vocês as águas daqui, como elas são calmas, serenas e tranquilas. Parece um verdadeiro piscinão, gente. Olha essa água. Que maravilha. É uma piscina natural. Olha essa água. E aí pessoal, nós estamos aí então na praia de Miami, Miami Beach. Desse ano na água. É um mar lindo. O mar aqui tem também a cor do mar Cariben, porque já pega essa parte do mar Cariben. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de Miami Que estamos mostrando aqui pra vocês nos vídeos E se inscreva no nosso canal E fique acompanhando aí as nossas viagens Até o próximo vídeo